Depois da guerra entre torcedores de Fluminense e Boca Juniors, a Comebol convocou uma reunião de emergência para discutir a segurança para a final da Libertadores. A presença de público no Maracanã foi mantida. Os dois clubes fizeram um apelo para que o jogo deste sábado seja marcado pela paz. A reunião aconteceu a portas fechadas na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Foram convocados os presidentes da CBF, da Associação de Futebol Argentino e dos dois clubes. Além da arbitragem do jogo, que será colombiana. A Comebol confirmou que o jogo no Maracanã terá público e pediu empenho aos dirigentes para garantir a segurança dos torcedores. Foi uma reação aos violentos incidentes registrados na quinta-feira em Copacabana, quando torcedores se enfrentaram. Os tumultos começaram à tarde com muita correria na praia. No calçadão mesmo caído, um homem foi chutado. PMs dispararam balas de borracha e usaram gás lacrimogênio para conter as brigas. Ainda assim, integrantes de uma torcida organizada do Fluminense marcharam entoando cantos de guerra sem serem incomodados. À noite, mais violência. Argentinos jogaram garrafas em PMs que responderam com spray de pimenta. Torcedores do Boca Juniors também foram agredidos por tricolores. Um deles, ferido na cabeça, se abrigou em um bar. Ao longo de todo o dia, sete argentinos e dois brasileiros foram detidos e depois liberados. Para tentar impedir a repetição de cenas como essas, os presidentes do Fluminense e Boca Juniors se uniram e fizeram um apelo. É muito importante que a gente estabeleça de hoje para amanhã um clima de paz. Um clima que possa unir os dois povos, as duas torcidas, para que a gente possa estar no Maracanã amanhã fazendo uma linda festa, uma linda festa do futebol. Jorge Ameal completou, isso não é uma guerra, isso é uma partida de futebol. Não é o que pensa Manco Aravena, líder da maior torcida organizada do Boca. Em mensagem de áudio, a caminho do Brasil, ele declarou. A Polícia Militar do Rio informou que está monitorando as redes sociais dos torcedores radicais. A inteligência das forças de segurança está trabalhando neste momento, efetivamente, não só para o monitoramento das redes, como com outros dados de inteligência para poder acompanhar a movimentação que acontece. Neste sábado, a PM montará 30 pontos de bloqueio num raio de 2 quilômetros ao redor do Maracanã. 2.400 policiais militares vão atuar no esquema de segurança para o jogo. Para entrar no Maracanã, os torcedores terão que passar por duas revistas da PM, nas quais será obrigatória a apresentação do ingresso para a final da Libertadores. Além disso, representantes da Comembol vão verificar a autenticidade dos ingressos. E agentes da Polícia Rodoviária Federal acompanharam a chegada de argentinos pelas estradas. Este grupo deu o tom do que espera ser o jogo. Apenas uma festa com muita paz. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.